Esse lance de tu ir vender coisa na praia, como é que começou essa porra? Tipo assim, eu... Tu vendia hack check lá? Não, eu não, tá maluco. Mary, Mary. Tinha medo, tinha medo. Eu não consigo. Tipo assim, um amigo, o DJ que eu falo, tá ligado? Vou até tatuar o nome do DJ, tá ligado? Ele é o meu amigão mesmo, tá ligado? O irmãozão pra mim. Porque... Ele era aquele maluco que aos olhos dos outros, tá ligado? Ah, é tralha, lógico. Tipo assim, o cara morreu, né? Ele não morreu à toa. Fez merda, tá ligado? Mas ele fez merda no passado dele. No camelô, ele tipo assim... Ele tava se consertando, tá ligado? Mas ele, tá ligado aquele bagulho? O passado te condena. Tipo que o passado dele condenou ele. E ele que foi me levando, mano. Ele, pô, vamos. Falei, vamos. Aí começando a trabalhar. Aí, porra, eu ia com 80 reais. Tipo assim, trabalhando, mano. Nunca fiz, graças a Deus, nada de errado. Eu voltava, como? Com 300 real, 400 real. Falei, caralho, mano. E eu gostava muito de vender pra gringo. Pra gringo, o bagulho é mais caro mesmo, velho. Uma aguinha dessa pra brasileiro é 5 real. Pra gringo, é 8, é 7, é 10, tá ligado? E eles são abusados. Eles saem metendo a mão no bagulho. Então, ali era a minha fonte de renda. Aí, o DJ foi me levar, papai, isso, aquilo. Ah, o DJ não, o DJ era maluco. Aí, ele vendia hack check. Jack Shoney, Harry Harry Choney. Ó, faz, ó, sai de perto de mim. Merry o quê que ele vendia? É, Merry. Merry o quê? Ah, Merry, aí eu falava, tá maluco, doidão. Aí, ele ficava lá, né? E ele saía lá de fragoso com as mercadorias? Não, não, não. Pegava tudo lá embaixo. Eu comprava no jacaré, tá ligado? Porque nós desciamos no manguinho ali. Aí, cortava o manguinho, pegava o jacaré ali. Aí, eu comprava minha mercadoria no jacaré também. Só que a tua mercadoria era... Era água, coca, latão, era um bagulho. O parque favorava, trabalha. Tem gente, entendi. Trabalhista, sim. Se nego te para, tá tranquilo. Tá tranquilão, tá ligado? Aí, ele não, ele já vendia tudo, tá ligado? Ali na estação do jacaré ali, que tu comprava as paradas? Não, eu comprava lá dentro mesmo. É? Lá dentro, no depósito lá dentro. Aí, tipo assim, ele já vendia tudo. Que querendo ou não, tipo assim, não a favor, né? Nunca, rapaziada. Mas, sabe, porra, que dá dinheiro pra caralho. Comprou um bagulho de três, tu vende as cinquenta, sessenta, cem, tá ligado? Fez assim pro gringo. É mesmo, cara? Os gringos que pegavam? Qual é, cara? Só quem é camelô sabe dessa porra mesmo. Gringo é foda mesmo. Eu já comprava essa porra pra gringo. Aí, foi assim que foi começando, tá ligado? Eu falei, porra, mano, obrigado, pá. Aí, eu parei de ir, né? Que eu comecei a trabalhar lá. Onde, lá, na creche? Não, eu parei de trabalhar de camelô. Eu fui trabalhar, eu acho, de guardinha, viado. Fui trabalhar de guardinha. Engraçado que tu fala guardinha. Guardinha, é. Eu achei que eles não gostam de que chamam de guardinha. Guardinha de rua? É, controlador de trânsito. A galera, eu ficava muito puto. Minha mãe me obrigava a ir pra aquela porra. Eu, pretão, bagulho era verde, florescente, a blusa, tá ligado? Porra, mano. Aí, eu estudava. Tu não falou que tu era marrom, porra. E ela, tu quer gastar. Eu sabia, mano. Eu juro que eu sabia que ele ia querer fazer uma graça quando eu falei, o pretão. Eu marromzão no bagulho. Aí, eu estudava. Rapaziada, eu ficava. Para aí, para aí, para aí. Aí, eu tinha que ir lá. Tu, 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 tu. Aí, eu parava. Ah, mano. Ah, otário. Eu ficava me gastando. E ela, sério? Eu ficava, pô. Tipo assim, o foda que era sempre gente que nós conhecia, assim. Entendi. Tipo assim, que a gente... Muita rapaziada confunde vários bagulhos, né? Eles não sabem distinguir. Pô, o amigo tá trabalhando. Pá, eu vou respeitar. Mas, não. Eu ficava gastando mesmo. Aí, toda hora, tinha que parar. Aí, o caralho, dá vontade de eu sair metendo uma porrada nesse moleque. Mas, eu tinha que parar, porra. Eu odiava as coroas abusadas. Boa tarde. Tinha que vir na rua. Coroa ignorante, mano. Caralho. Parei de ir, velho. Parou de ir. Eu pegava oito horas da noite. É. Pegava oito horas da manhã. Ih. Um belo dia. Eu fiquei dormindo. Aí, minha mãe. Ô, Matheus, você tá atrasado. Falei, não. Hoje não tem, não. O cara falou que eu podia ficar em casa hoje. Puf. Aí, no outro dia. Falei, não tem também, não. Puf. Ela, como é que é isso? Falei, não fui mais não. Não sei o quê. É, nesse mesmo. Eu falei que não tinha. Quando ela já viu que tinha alguma coisa errada. Falei, não vou mais não. Aí, quando ela foi lá no... No amigo que botou pra trabalhar lá. Que é o Felipe da Gráfica. Aí, ela disse. É, mas chegou aqui que ele foi... Ele, tipo, já foi dispensado. Porque ele não tá comparecendo. E outra coisa. Porra. Tem duas semanas que ele não vai. Falei, não, mãe. Aí, eu chorando. Porque ela me batia naquela época. Pô, e ela fica debochando de mim no bagulho. Eu quero ser o vici, eu quero ser guardinha, não, porra. Aí, parei de ir, pô. Aí, eu fiquei mó tempão sem ir no bagulho. Aí, depois, arrumaram pra mim na creche. Fiquei na creche até como? Até meio retrasado. Caralho. Até meio retrasado eu fiquei na creche. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora, eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir. Vai aprender inglês, que é importante. wiseuponline.com.br.flow